Música Salve, salve galera do GameShark, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Penilhas e está começando mais um programinha aqui especial pra vocês. Lucas Arras, tudo bem com você? Por que a gente está usando essa roupa aqui? Por que tem um baby Yoda aqui comigo? O que vai acontecer? Porque hoje é dia 4 de maio Bruna Penilhas, hoje o programa está muito especial, se você gosta de Star Wars, estamos aqui a caráter pra falar do que Bruna? Porque a gente vai falar dos jogos de Star Wars, obviamente não vai dar tempo de falar de todos os games que foram lançados da franquia, mas a gente vai destacar alguns que já foram lançados recentemente, alguns que já foram lançados há muitos e muitos anos, então a gente vai destrinchar aí o caminho de Star Wars no universo dos games. Bom, pra quem não sabe, o 4 de maio se tornou o dia Star Wars por conta de uma brincadeirinha dos fãs. Isso porque é uma das citações mais famosas do filme, que é justamente que a força esteja com você, e em inglês significa May the Force be with you, soa como May the Force, que é 4 de maio, e aí a galera fez esse trocadilho e aí há anos a gente usou o 4 de maio pra celebrar Star Wars. O primeiro filme da franquia estreou em 1977 com o filme Uma Nova Esperança, e naquele mesmo ano o mercado de videogames caseiros ia estourar com o lançamento do nosso saudoso Atari, e aí não demorou muito pra Star Wars estrear nos consoles também, né Lucas? É, Bru, Star Wars estreou justamente no Atari com The Empire Strikes Back, o jogo foi lançado lá em 1982 e oficialmente foi o primeiro título licenciado de Star Wars nos videogames. Nele a gente controlava o Luke Skywalker, mais ou menos, porque a gente não controlava o personagem, ele tava dentro de uma nave, o game era um scrolling shooter, né, onde você dentro da nave atira contra outros inimigos. No jogo, como eu disse, o Luke não saía da nave, então nada de sabre de luz em Empire Strikes Back. Pois é, e o primeiro game que colocou o jogador pra controlar um sabre de luz de fato foi o Star Wars Jedi Arena, lançado em 1983 para o Atari 2600. Esse game aqui é baseado na cena do episódio 5, em que o Luke está vendado treinando o uso da força, enquanto ele bloqueia os tiros daquele droide redondinho que fica flutuando, o Marksman-H. O Jedi Arena, mais uma vez, não mostra o Luke Skywalker, isso porque o jogador apenas assume o controle de um sabre de luz, mostrando na tela como o controle do Atari. É um pouquinho, parece um pouquinho confuso, mas era um jeito também de se adequar às tecnologias da época, né? É, na realidade, os jogos de Star Wars lá no Atari, eles eram bastante limitados, né? Em sua grande maioria, os títulos eram de combate em espaçonaves, tinham a ver um pouco com isso de tiro espacial, isso só começou a mudar um pouco com o lançamento de droides lá em 1988. O game foi lançado pra microcomputadores antigos, como o Commodore e o Spectrum, e em droides a gente controlava, olha quem, olha quem, o C-3PO e o R2-D2. A aventura era uma aventura de plataforma, como os jogos do Mario, mas cheia de inimigos e puzzles pelo caminho. O jogo foi inspirado no desenho animado Star Wars Droid, lançado em 1985. E olha só que curioso, já que a gente tá falando dessa dupla tão amada de droides, vale mencionar que eles vão ganhar uma nova produção no Disney+, Star Wars, a Droid Story, será uma animação inédita com o R2-D2 e com o C-3PO, que a gente vai ver eles vivendo novas aventuras aí pela galáxia. Só que essa série ainda não tem uma data de lançamento específica, espero que a Disney anuncie isso logo. Mas voltando lá pra linha do tempo dos jogos de Star Wars, as coisas começaram a ficar realmente empolgantes com o lançamento da série Super Star Wars lá no Super Nintendo. A série é composta por três jogos de plataforma 16-bits, que recontam a história dos episódios 4, 5 e 6. Os games saíram ali entre 1992 e 1995. Neles a gente controla o Luke, finalmente com o Sábio de Luz, contra inimigos clássicos da franquia, e também controla o Han Solo com a sua arma. O jogo também apresenta diversos veículos, que são clássicos pra quem gosta dos filmes. Mas bom, agora chegou num ponto do Game Shark que a gente tem que falar sobre o surgimento da LucasArts, que foi bem importante aí pra formação de Star Wars dentro dos videogames. Em 1982, o George Lucas, que é o criador de Star Wars, fundou uma desenvolvedora de jogos que eventualmente se tornaria a LucasArts. E, ironicamente, nenhum jogo da franquia que a gente falou até agora foi produzido, de fato, pela LucasArts. Isso porque os direitos de Star Wars nos videogames estavam licenciados. Então, a produtora, enquanto isso, trabalhou apenas em adaptações de outra franquia muito famosa, Indiana Jones, e em games do gênero Point & Click. Essa situação só foi mudar, de fato, em 1993, com o lançamento de Star Wars X-Wing pra computadores. O game não só é a primeira adaptação de Star Wars feita, de fato, pela LucasArts, como também conta uma história totalmente nova e independente dos filmes. Como que funciona isso, Lucas? Exato, Bruce. São quatro games que formam uma triologia, né? E é uma aventura de navinha, você, novamente, tá a bordo de uma X-Wing e controla ali, participa de combates espaciais. O interessante dessa história é justamente a narrativa. Você começa controlando um piloto da Aliança Rebelde e, depois, nos outros jogos, passa pro outro lado, controlando um piloto do Império. O nome dos jogos já meio que contam como rola essa história, né? O primeiro jogo é Star Wars X-Wing, é seguido pelo TIE Fighter, depois vai pro X-Wing vs. TIE Fighter, e conclui em X-Wing Alliance. É, e nessa fase, com a LucasArts já no controle das adaptações, Star Wars ganhou uma série de jogos feitos pela desenvolvedora e outras parceiras. Logo depois de X-Wing, a gente teve o lançamento de Rebel Assault, que é um game em cenas live action que também contava a história original de um piloto da Aliança Rebelde. É, em 1996, a LucasArts publicou pro PlayStation Dark Forces. Esse é um jogo que vale nosso destaque porque ele é uma espécie de Doom dentro do universo de Star Wars. Esse foi um primeiro de muitos games em que a franquia experimentou outros gêneros dentro dos videogames, indo até pra projetos mais experimentais e diferentões lá no começo dos anos 2000. Star Wars, nessa época, ainda ganhava jogos de ação mais tradicionais, inspirados nos filmes com a chegada do episódio 1 Ameaça Fantasma, né? O filme estreou lá em 1999. E assim, nessa época, saíram jogos que são clássicos como o Star Wars Jedi Knight, em 2003, e os games que são inspirados nas corridas de pod, sabe que o Anakin participou quando era pequeno? Que são os jogos da série Racer, que são muito legais também. Mas, nesse meio tempo, tivemos jogos diferentões. Pois é, depois disso, a galera meio que começou a fazer uns projetos mais experimentais e, bom, trazer Star Wars pra tudo quanto é tipo de jogo. Teve jogo de xadrez, inclusive, teve até games educativos e muitos outros. Em 2001, teve o Galactic Battlegrounds, que aproveitou o sucesso da franquia Age of Empires pra colocar o universo de Star Wars em um título de estratégia em tempo real, que até faz muito sentido. Mas, Ebru, entre esses jogos mais diferentes e outros que não marcaram muitos jogadores, lá em 2003, Star Wars ganhou um jogo que até hoje é muito lembrado e muito querido pelos fãs da franquia. Eu tô falando do Knights of the Old Republic, que foi desenvolvido pela Macintosh. Isso em parceria com a BioWare, que é o estúdio responsável por franquias como Dragon Age e Mass Effect. O Knights of the Old Republic é um RPG, o primeiro RPG baseado em Star Wars, e é interessante porque ele mostra uma história que se passa anos, milênios antes dos filmes, então mostra uma nova faceta desse universo, né? Você controla um personagem customizável, como manda todo bom RPG, e esse personagem precisa combater os Siths. A história vai se ramificando e o jogo agradou tanto que acabou ganhando uma sequência nas mãos da Obsidian, que é outro estúdio também muito de renome, e quase virou filme, viu, Gru? É engraçado que o Knights of the Old Republic é tão querido que até hoje ele é lembrado e até hoje ganha adaptações em quadrinhos ou em outras mídias que não são oficiais. E eu diria que tão marcante quanto o Knights of the Old Republic é Battlefront, só que esse nome aqui causa algumas sensações mistas nos fãs, e a gente sabe por quê. O primeiro game com o título Battlefront foi lançado em 2004, já como um jogo de tiro com o multiplayer pra estar até 64 jogadores. Só que aí as coisas foram mudando ao passar dos anos e é sobre isso que a gente vai falar agora, Lucas. É, eu não sei se você vai lembrar, mas a demo do primeiro Battlefront vinha na caixinha de DVD de Star Wars. Era muito legal. Era um casamento muito legal que a franquia que a gente via nos filmes tinha com os videogames, né? Além de todos os jogos no Atari, no Super Nintendo que recriaram os filmes, a gente teve também esse casamento. que tentava atrair cinema pra jogo, jogo pra cinema. Foi muito legal. E o Battlefront fez tanto sucesso que ganhou uma sequência um ano depois, adicionando novos personagens, novos mapas, novos veículos da franquia. Star Wars Battlefront 2 chegou pro Playstation 2, pro PSP, pro PC e pro primeiro Xbox. Eu fico triste que eu não joguei esses Battlefronts porque todo mundo que eu conheço que jogou fala muito bem. Fala que é muito divertido. Inclusive, existe comunidades aqui no Brasil de galera que joga ainda e joga com muita frequência porque todo mundo fala que, principalmente, Battlefront 2, ele tem muitas variedades de opções pra você construir seu personagem, criar uma história. e aí tem vários mods no caso de PC também que deixa tudo ainda mais interessante. Então eu fico triste que eu não tive a oportunidade de jogar esses Battlefronts porque os que vieram depois foram um pouquinho mais polêmicos, né, Lucas? Você conseguiu jogar esses Battlefronts? Consegui sim. A versão de PC, inclusive, eu acho que envelheceu muito bem. Tá naquele ponto em que os gráficos não são os melhores, mas eles são nostálgicos, sabe? É legal você pegar porque, querendo ou não, os Battlefronts que vieram depois e outros jogos FPS que a gente tem hoje, jogo de tiro, eles são muito complexos, eles exigem muito e eu gosto da simplicidade que o Battlefront 2 traz até hoje. É um jogo que dá boas sensações, principalmente pra mim, que jogou muito. Legal. Olha, a gente vai falar sobre os Battlefronts que saíram recentemente, mas no segundo bloco do GameShark, então não sai daí porque a gente volta já já. GameShark está de volta, especial do dia Star Wars. Antes da gente falar sobre os Battlefronts mais recentes, vale falar sobre o fim trágico da LucasArts. Em outubro de 2012, a Disney comprou a LucasFilm por 4 bilhões de dólares. A empresa era responsável por toda a franquia Star Wars, inclusive pela LucasArts, que produzia e licenciava a marca para o desenvolvimento de jogos. E aí não demorou muito para o reflexo dessa compra chegar para a divisão de jogos. Em 2013, a Disney resolveu desativar a LucasArts, demitindo todos os 150 funcionários que trabalhavam na desenvolvedora. Não só o estúdio teve sua atividade encerrada, como a Disney cancelou quase os 10 jogos baseados em Star Wars que estavam em desenvolvimento na época. muita coisa se perdeu no meio dessa transição, né, Lucas? A gente vai entrar num terreno cinzento agora, Bruna Peligas, que causa dor, viu? Porque tem muito projeto muito legal nessa lista. A começar para um que eu sei que você deve conhecer, porque ele foi mostrado na E3, e você está muito acostumado a acompanhar a E3, que foi o Star Wars 1313. Ele seria um exclusivo de Xbox One que traria uma jogabilidade mais adulta e uma história de conspiração criminal. O game teve demos, tem muitos vídeos, exibidos na internet, que estão disponíveis até hoje. Então, assim, ele estava ali já numa etapa de desenvolvimento boa, e seria um jogo muito bom, na minha opinião, porque ele teria o Boba Fett, que é um personagem que eu pessoalmente gosto, ele seria o protagonista dessa história, e teria a chance de ser desenvolvido fora dos filmes, né, Bruno? É, eu pessoalmente acho que seria legal desenvolver o Boba Fett num game do que num filme ou numa série, né, mas essa sou eu opinando, enfim, foi o hype, meu hype para esse jogo não estava tão grande assim, mas eu estava bem interessada, porque, né, Star Wars, na lista de cancelamentos, ainda tinha First Assault, que seria um FPS para Xbox 360 e Playstation 3 com forte inspiração em Call of Duty, então seria o CODzinho de Star Wars que provavelmente chuto que venderia até bem, porque Call of Duty continua sendo uma das franquias mais vendidas de todos os tempos, então se esse jogo tivesse o mesmo nível de qualidade que COD, ó, seria show, né? A gente ia ter uma sequência de Knights of Old Republic, né, o segundo jogo já tinha saído, seria um terceiro, e assim, de uma franquia que estava indo muito bem e tinha conquistado uma base sólida de fãs. O que me parece, bro, é que quando a Disney assumiu a Lucasfilm, ela parecia não ter muita certeza de como tocar Star Wars nos videogames por conta própria, e na dúvida, resolveu encerrar a operação da LucasArts e cancelar todos os jogos. Mas assim, vendo o potencial que esses jogos tiveram no passado, em maio de 2013, a Disney tomou uma decisão que foi fechar uma parceria com a Electronic Arts, a nossa querida EA, eles acordaram que a EA teria o direito de produzir jogos baseados em Star Wars por 10 anos. Esse ano, esse acordo está completando 8 anos, e assim, com altos e baixos, né? Uhum. A EA já tinha publicado em 2011 o MMORPG Star Wars The Old Republic, que é baseado em Knights of The Old Republic, e o título também foi desenvolvido pela Bioware. Não era essencialmente a sequência que a galera estava esperando, mas as constantes atualizações deixavam os fãs muito empolgados. Na E3 de 2013, poucos meses depois do anúncio da parceria entre a Disney e a Electronic Arts, a DICE, que é uma das grandes desenvolvedoras da EA que fez vários Battlefields, anunciou que estava trabalhando em um reboot para Star Wars Battlefront. O jogo foi lançado dois anos mais tarde, vendendo 12 milhões de cópias nas suas versões para consoles e PC. Apesar do sucesso, muita gente criticou o Battlefront por conta da falta de conteúdo, especialmente pela falta de uma campanha single player, porque esse Battlefront ainda era um jogo totalmente voltado para a jogatina multiplayer online. É engraçado que um desses críticos foi o próprio John Boyega, que interpretou o fim agora na trilogia mais nova de filmes. É muito engraçado isso, né? Mas assim, parece que ele foi ouvido, né? E também a EA não ia perder a oportunidade, o jogo tinha vendido 12 milhões de cópias, então o caminho natural era fazer uma sequência e assim eles fizeram. Battlefront 2 chegou em 2017 com uma campanha single player que ia evoluindo ainda vários conceitos do multiplayer, trazia mais conteúdo dos filmes, como cenários e até personagens. Mas as coisas elas não saíram totalmente bem. Teve um problema, o game veio com um sistema de microtransações em loot boxes. são as loot boxes. É basicamente um sistema que obriga o jogador a gastar dinheiro de verdade pra comprar uma caixa que vem personagens, itens customizáveis, mas o jogador não sabe exatamente o que vem dentro dessas caixas, então depende um pouco de sorte pra conseguir aquele personagem que você quer. É por conta disso um sistema polêmico e o jogador acaba tendo que gastar mais dinheiro do que deveria, ele que já comprou o jogo, né Bruno? Fora que as microtransações de Battlefront 2, elas eram bem abusivas no começo e desencorajava totalmente o jogador porque Battlefront 2 chegou com uma mecânica de cartas pra você usar no combate com habilidades e você podia ganhar essas cartas justamente nas microtransações. É diferente quando a microtransação é puramente cosmética e não vai influenciar o gameplay e essas afetavam um pouco o gameplay sim. E aí, gente, virou um furdúncio com razão a comunidade ficou bem chateada com toda essa situação o jogo recebeu muitas críticas em relação a isso e a venda de lootboxes foi considerada abusiva e virou caso de justiça em vários países. Essa repercussão foi tão negativa que legisladores de diversos países incluindo a Bélgica, Estados Unidos, Austrália e Alemanha consideraram expandir o conceito dos jogos de azar e apostas para as lootboxes. Em abril, a Bélgica classificou a venda desses itens como ilegais e tem um processo rolando aqui no Brasil sobre isso também. Exatamente, que a gente não sabe para onde vai dar, né? Agora, a história lá atrás com o lançamento de Battlefront 2 e com essas polêmicas a EA decidiu retirar o sistema de microtransações e passou a lançar vários conteúdos gratuitos para o game. O sistema acabou voltando depois de um tempo mais reformulado. É, e aí focou mais no lance cosmético e realmente esse lance de trazer atualizações gratuitas deu uma engajada mais na galera. Alguns jogadores depois de perder toda a confiança no jogo deram uma segunda chance. Eu também estou para dar uma segunda chance porque eu gosto do primeiro Battlefront, o 2 eu joguei pouquíssimo, mas vamos ver. Depois das polêmicas a Electronic Arts mudou os rumos e resolveu apostar em uma aventura totalmente single player baseada em Star Wars. Foi assim que a gente chega a Jedi Fallen Order game de 2019 que conta uma história inédita entre os episódios 3 e 4. Você é o padawan Cal Kestis um fofíssimo que parte em busca de crianças sensíveis à força. O game foi um sucesso de crítica e público justamente por apresentar uma história fechada uma jogabilidade que realmente te faz sentir na pele de um Jedi e visuais fiéis aos filmes. Era isso que a galera estava querendo. O game ainda ultrapassou ano passado a marca de 10 milhões de cópias vendidas sendo um dos maiores sucessos de Star Wars nos videogames. Inclusive se você quiser saber mais sobre esse jogo tem o GameShark só pra isso então é só você entrar no YouTube da Loading e procurar lá GameShark Star Wars The Fallen Order. O game mais recente do acordo entre a Disney e EA é Star Wars Squadrons. O título de combate espacial lá com os primeiros jogos da franquia foi lançado no ano passado em outubro pra PC PS4 e Xbox One. O jogo te convida pras batalhas espaciais só que num cenário multiplayer né além do cenário multiplayer você tem uma campanha single player que se divide em duas é a mesma história contada a partir de dois pontos de vista então é um game que vale a pena ser conferido principalmente porque ele está disponível no catálogo do Xbox Game Pass pra quem tem o Xbox Game Pass Ultimate tá lá entre os jogos do EA Play. É e se você gosta de jogo de navinha então manda bala né eu não sou muito fã de jogo de navinha então só fiquei observando os trailers e tal mas parece um jogo muito bonito. Agora mudando um pouquinho de assunto a gente vai conferir uma reportagem que traz os principais lançamentos de games de maio pra você ficar ligado aí no que que vale a pena você comprar ou não. O ano tá passando muito rápido e já estamos em maio o mês está recheado de lançamentos de games e neste vídeo vamos destacar os principais títulos pra você se programar e decidir o que comprar simbora a gente já começa com ele o esperado jogo de medo pra quem tem medo Resident Evil Village o novo capítulo da saga criada pela Capcom desembarca tem 7 de maio no PC Playstation 4 e 5 e Xbox One e Series X e S o oitavo título principal da franquia continua a história de Ethan Winters só que agora ele precisa explorar um vilarejo muito esquisito e cheio de monstros pra encontrar a sua filha além do retorno do protagonista do sétimo game também vamos ver o herói do Resident Evil original Chris Redfield e aí prontos pra encarar os desafios dessa vila macabra no dia 20 é a vez do indie The Wild at Heart jogo de ação e aventura que chegará para PC e Xbox One e que inclusive chega ao Game Pass no lançamento o título é produzido pela Moonlight Kids e os jogadores controlarão duas crianças perdidas em um bosque cheio de mistérios nessa jornada os garotos contam com criaturinhas mágicas capazes de construir caminhos quebrar coisas pegar itens lutar contra inimigos e diversas outras funções e claro junto deles os jogadores precisam desvendar a verdade por trás desse lugar místico conhecido como bosque profundo já Knockout City próximo lançamento da Electronic Arts focado no multiplayer chegará em 21 de maio para PC PS4 Xbox One e Switch aqui os jogadores são parte de times que se enfrentam em partidas com mecânicas que lembram queimada ou seja o objetivo é atacar os integrantes do time adversário e derrubá-los com uma bola existem diferentes bolas no jogo e algumas dão habilidades especiais aos jogadores como pular mais alto ou explodir com o impacto um prato cheio para quem adora competições por fim Biomutant novo título distribuído pela THQ Nordic sai em 25 de maio para PC PS4 e Xbox One o título é voltado para os amantes de RPG de ação em mundo aberto mas com um diferencial neste mundo existem apenas animais prepare-se para coletar peças e construir novos equipamentos sair em missões diversas e explorar e batalhar contra criaturas hostis por fim fica a rápida menção ao Worlds and Club um simpático jogo de Switch que chega em 28 de maio e conta com a renomada dupla de roteiristas Kotaru Hushikoshi e Kazutaka Kodaka criadores de Danganropa e Zero Escape novamente juntos aqui os jogadores precisaram testar a amizade do grupo de protagonistas em um acirrado jogo de eliminação e desvendar os mistérios que levaram o Japão a ficar desabitado esses são os maiores destaques de maio mas isso não quer dizer que são os únicos lançamentos do mês afinal alguns games serão relançados em novas versões ou diferentes plataformas é o caso do RPG de ação Mass Effect Legendary Edition a coletânea definitiva que reúne a trilogia original de Mass Effect com gráficos e mecânicas atualizados e todos os DLCs o pacote chega em 14 de maio para PC PS4 e 5 e Xbox One e Series X e S mas se você quer explorar um ambiente frio em primeira pessoa e tentar sobreviver em um ambiente bastante hostil a sequência subnáutica Below Zero chega em 14 de maio para consoles o jogo já estava em acesso antecipado no Steam e Epic Games Store mas pode ser jogado no PS4 e 5 Switch e Xbox One e Series X e S já em 18 de maio Days Gone também será relançado o game de ação e sobrevivência da Band Studio deixa de ser um exclusivo do Playstation para cair nas graças dos usuários de PC seguindo os esforços da Sony de levar seus exclusivos a um leque maior de jogadores agora se você gosta de RPGs japoneses fique de olho em 25 de maio pois é chegada a hora de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remastered ser lançado no ocidente para PC PS4 e Switch e para quem curte terror Song of Horror será lançado enfim para consoles aterrorizando os jogadores de PS4 e Xbox One em 28 de maio e aí como está o hype? estão aguardando muito algum lançamento de games que listamos nesse vídeo? conta tudo pra gente nas redes sociais galera não sai daí porque no próximo bloco do Game Shark a gente vai comentar sobre os jogos de Star Wars que estão em desenvolvimento neste momento a gente volta já já Game Shark especial de Star Wars está de volta olha para quem não sabe essa franquia consagrada já participou de alguns crossovers de outras franquias dentro dos videogames em 2001 e 2002 o Darth Maul e o Jungle Fat viraram skates personalizados em Tony Hawk's Pro Skater 3 e 4 curioso muito bom né agora personagens mais conhecidos um pouquinho mais só conhecidos o Darth Vader e o Yoda foram lutadores convidados em Souls Calibur 4 o jogo de luta foi lançado lá em 2008 mas tinha um detalhe o Vader era personagem exclusivo da versão de Playstation 3 enquanto o Yoda era exclusivo da versão de Xbox 360 tinha ainda mais um convidado de Star Wars que era o Starkiller ele era um aprendiz do Darth Vader que foi introduzido nos jogos The Force Unleashed que era jogável para quem tinha Playstation 3 e para quem tinha Xbox 360 o que eu sei é que eu não saberia qual versão eu escolher viu Bruno olha Lucas se tem uma parceria bem duradoura aí nos games de Star Wars essa parceria é entre Star Wars e Lego olha tem muitos jogos já lançados ao todo são 5 que contam a história dos 7 primeiros filmes de uma forma muito bem humorada que a gente conhece bem dessas adaptações de Lego o tom irônico dos games de Lego é uma das marcas da franquia a gente já viu isso em Indiana Jones a gente já viu isso em Harry Potter tem Lego de Senhor dos Anéis tem Lego de Senhor dos Anéis ou eu estou confundindo acho que tem né eu acho que tem tem Lego de um monte de coisa tem Lego de vilão Lego de herói tem e sabe o que vai ter vai ter novo Lego de Star Wars Bruna Penilhas é isso que o povo a população mundial precisa ele se chama The Skywalker Saga e promete uma escala massiva de tamanho e recontar a história de não um filme de não dois filmes mas de todos os nove filmes da franquia principal lançados até hoje o game vai permitir saltos das linhas do tempo né então se você quiser por exemplo pular as trilogias clássicas e começar direto por A Sessão Skywalker que foi o último filme você vai poder fazer isso mas o que mais chama a atenção desse jogo é justamente o tamanho dele ao todo vão ser mais de 500 personagens de Star Wars e tem uma novidade a TT Games que é o estúdio que desenvolve os Legos de Star Wars ela está trabalhando no novo motor gráfico então todos os cenários todo o visual todo feito do zero uma nova tecnologia tá ó supimpa Bruna esse jogo foi anunciado na E3 de 2019 há quase dois anos tinha o lançamento previsto pra 2020 mas por conta da pandemia e por conta de outros motivos também o jogo precisou ser adiado por tempo indeterminado a gente ainda não sabe quando The Skywalker Saga vai chegar só que bom esse é um jogo que parece ser muito divertido tem todas essas novidades que o Lucas falou e olha eu pessoalmente tenho muitas memórias boas com os games de Lego inclusive os mais antigos de Star Wars e Indiana Jones também já joguei muito mas bom pra entrar no clima bora conferir o trailer de Lego Star Wars The Skywalker Saga quero aprender sobre a força e ser um Jedi como meu pai a força é estranhamente poderosa nele isso está claro dominado pelo lado sombrio o jovem Skywalker acabou sendo ajude-me Obi-Wan Kenobi é minha única esperança o garoto é a nossa última esperança não existe onde sou da resistência sua irmã Leia me enviou precisamos da sua ajuda a força estará com você sempre manda ver nele não com a Falcon eu sou um Jedi como meu pai antes de mim que assim seja Jedi bom se Skywalker Saga não tem previsão pra chegar a gente tem uma outra notícia bacana pra dar porque tem jogo gratuito de Star Wars vindo por aí né Lucas exatamente ele se chama Star Wars Hunters é um jogo gratuito que vai passar dentro desse universo do George Lucas ele foi anunciado Bruno no último Nintendo Direct então vai chegar aí pro Nintendo Switch a gente não sabe se vai chegar pra outras plataformas ainda não tem isso confirmado o que a gente já sabe desse projeto ele tá sendo desenvolvido pela Zying Games e o Natural Motion Games que são já estúdios conhecidos por jogos mobile a previsão de lançamento pra esse game é 2021 e o título é descrito como um game de tiro em terceira pessoa com caçadores de recompensa agora tem um fato curioso a história deve se passar entre os episódios 6 e 7 que é o que? a mesma época em que tá situada ali The Mandalorian a série do Baby Groot que tá aí do seu lado Bru Baby Groot Baby Yoda é tudo da Disney é tudo da Disney é tudo é tudo fofinho de olho arregalado eu tô curiosa pra saber mais desse jogo não sei até que ponto que eu vou me interessar tanto nele assim porque acho que eu tô mais pras aventuras single players de Star Wars mas com certeza eu vou querer jogar outro projeto que pode estar em desenvolvimento é um remake pro Knights of the Old Republic a informação ainda não foi confirmada é um rumor por especulação mas segundo o jornalista Jason Schreier a SPR estaria cuidando desse game e a SPR ela trabalhou num porte do título pra celulares e ela tem experiências com remasterizações e versões de um mesmo game pra diferentes plataformas aí eu hypo demais a gente já falou de três jogos diferentes de Star Wars e nenhum deles é desenvolvido pela EA que é quem tem um contrato com a Disney que tá valendo pelos próximos dois anos o que que tá acontecendo vamos tentar explicar pra quem tá nos assistindo a Disney lá em 2020 ela resolveu reativar a marca Lucasfilm Games Lucasfilm Games era o primeiro nome da LucasArts que foi a empresa que o Jorge Lucas criou pra fazer os jogos de Star Wars segundo o comunicado da Disney depois dessa reativação eles vieram a público e falaram que querem reunir todos os jogos todos os projetos pros videogames de Star Wars sobre essa mesma marca que agora é a Lucasfilm Games é só que uma coisa que fica até meio confuso de entender é que aparentemente a Disney tá distribuindo o desenvolvimento de games pra outras empresas além da EA então por exemplo um dos projetos que a gente já meio que conhece por cima é um da Ubisoft a Ubisoft tá trabalhando em um novo game de Star Wars e quem tá cuidando mais especificamente é a Ubisoft Massive que é o estúdio responsável pela franquia The Division esse aparentemente vai ser o primeiro grande jogo da franquia desde 2013 a não ser desenvolvido unicamente pela Electronic Arts o jogo vai ter direção criativa de Julian Gerich que dirigiu anteriormente o The Division 2 e o The Crew e vai ter um sistema de mundo aberto em que ele vai utilizar o motor gráfico chamado Snowdrop a gente ainda tem pouquíssimas informações sobre esse game mas talvez tirar Star Wars da Electronic Arts não por completo mas em pedaço seja uma boa ideia né mas bom Lucas nosso tempo está acabando o GameShark de hoje tá chegando ao fim mas acho que deu pra gente mapear bem aqui os jogos da franquia né completamente Bru muito obrigado pelo convite mais uma vez e que a força esteja com você de casa um beijo ah que a força esteja com todos vocês também com você Lucas um beijo galera se cuidem tchau tchau